Boa tarde galerinha, como é que vocês estão por aí, povo abençoado, povo de Deus, passando aqui pra mostrar pra vocês aqui ó Tô aqui no depósito do meu amigo Azaíto Gás, bom, tem água, tem gás aqui ó, pessoal, vamos abençoar Tô aqui pra mostrar pra vocês, bom, o cantinho aqui, o depósito de Azaíto Gás Vamos abençoar, o nome de Deus, olha aí galera, aí ó, isso aqui é o depósito de Azaíto Gás Aí, passando aqui pra mostrar pra vocês, onde ele trabalha, um colega meu chamado Azaíto Gás Eu tô registrando esse pequeno conteúdo pra vocês, aqui no fundo tem uns pés de planta aqui ó Olha aí galera, que coisa linda, depósito do homem lá em cima E aqui tem a, os pés de banana, os pés de cana, olha aí ó, mostrando aqui pra vocês, tá bom galera? Tem um pequeno conteúdo aqui pra vocês, aqui ó, os mamãozinhos aqui no fundo aqui ó Já tá, já tá amadrecendo, olha aí ó, mamãozinho tudo maduro Olha galera, já tá em ponto já de a gente comer, olha como tá madurinho É isso aí galera, vocês aí que não são inscritos no nosso trabalho aí ó Vocês aí que não são inscritos no nosso canal aí ó, Vlogs de Natureza Se você puder se inscrever, se inscreva, compartilhe Pra outras pessoas, até você ainda dar notificação, tá bom? Esse é mais um pequeno conteúdo que eu tô aqui registrando pra vocês Pra dizer que a gente tá feliz demais com vocês, que são seguidores do nosso trabalho E eu tô passando pra mostrar aqui, é o depósito do meu amigo Adaito Gás, tá bom? Ele é um homem abençoado Tem ali ó Aqui ó, tem água mineral ó Água mineral Se alguém aqui de perto quer assistir nosso trabalho, presta lá de uma água Presta lá de um gás, tá ali ó Pronta a entrega, entendeu? E aí, tamo junto e misturado galera Tô aqui pra mostrar pra vocês aí ó Aqui ó, o depósito do meu amigo Adaito Gás Precisou de uma água, precisou de um gás É só ligar E é isso aí meu amigo Ligou, chamou Adaito Gás Ele tá aí pra atender vocês, tá bom? E aqui no fundo é como eu falei pra vocês Vou mostrar aqui Ó esse caixinho de banana aqui ó Ó que maravilha galera ó Coisa linda Eu não posso ver um pé de fruta que eu já Dá vontade de gravar pra vocês Olha aí, ó que maravilha aqui ó Esse caixa de banana, tá vendo galera? Caixinho de banana aqui É banana maçã Mas olha que lindo ó Olha esse caixa de banana como é lindo Bananinha tudo cheinha Tá bom galera? E é isso aí Tô passando pra Pra dividir com vocês aqui ó Um pouquinho do meu trabalho, tá bom? É... Aqui é o depósito do meu amigo Adaito Gás Eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês aí ó Impressor de um gás Entendeu pessoal? Impressor de gás, de água Aqui ó Olha aqui ó Tanto de água Entendeu? Olha lá ó Botijão de gás lá ó Ligou, pronto, entrega Ligou, chegou Adaito Gás É isso aí galera É isso aí povo de Deus Povo abençoado Tô aqui da região de Monte Aureli Precisou de um gás É... Tá aqui pra entregar Adaito Gás, viu? Ele faz a correria dele É água mineral E gás Ligou, chegou E é isso aí pessoal Povo abençoado Vou finalizar aqui ó Com um caixa de banana aqui ó Fica todos na paz Que Deus abençoe Tchau, tchau E é isso aí povo abençoado Povo de Deus Tamo junto e misturado galera Tchau, tchau Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Tá bom? De vlogs da natureza Pro Brasil e pro mundo Tchau, tchau